Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Transformei um texto que escrevi quando criança em uma HQ. Lá do canal do Gema Please, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Esse vídeo também é longo, embora seja bem interessante, então não vamos perder tempo. Só peço pra vocês deixarem o seu like aí pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Treites, a poderosa Black Shark. Isso aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe, inscreva no canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Não, vamos perder tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá. Alexandre Mária. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gema Please. Eu quero. Gema Please. Eu sei que pode parecer outra pessoa. Clone do mal, meu irmão gêmeo perdido por séculos, mas não. Séculos também é foda. Algumas coisas mudaram, como por exemplo, meu cabelo morreu. Brincadeiras à parte, foi um pequeno de um erro. Eu fui brincar com a zoeira, infelizmente a zoeira não tem limite. Meu quarto também mudou, obviamente, porque eu não me encontro mais na mesma residência. Agora eu taquei essa luz de LED aqui. Na verdade, essa luz de LED não estava nem ligada até o momento que eu comecei a gravar. Aí eu, ah, vou colocar umas luzinhas aí, né, para parecer que a gente está tentando. O vídeo de hoje, na verdade, tem muito a ver com essa época que eu estava de mudança, porque eu acabei descobrindo algumas caixas e algumas coisas em casa. E eu comecei a te dar uma observada, né? Vamos ver o que tem aqui dentro e tal, querendo me livrar de coisas de quando eu era muito criança. Tinha papéis, assim, boletins de escola da sexta série, que não era nem nada que tinha valor emocional. Era só, tipo, ah, uma prova de inglês que eu acabei deixando guardada ali. A minha mãe queria que eu guardasse algumas coisas, e aí eu comecei a selecionar o que valia a pena guardar e o que era só bobagem, provas, etc. E no meio de muita bobagem, muita coisa realmente inútil, eu acabei encontrando essas três folhas. Estas três folhas de caderno arrancadas continham as seguintes palavras. Cena 1, cachorro de rua. Cena 2, poder implacável. E do nada, cena 5, vindo do inferno. Oxi! Quando eu li essas três coisas seguidas, eu pensei, eu preciso descobrir do que se trata esse texto. Então eu comecei a ler essa história, e aos poucos a minha memória foi voltando, e eu não sei como eu acabei esquecendo disso, mas isso aqui era uma história sobre um personagem que eu inventei quando eu tinha 10 anos. 10 ou 11 anos, eu não sei exatamente a conta agora. O nome do personagem era Blade. Não se confundir com o Blade das HQs, né? O vampiro e etc. Com a Marvel, tamo junto. Cada vez que eu lia mais uma frase disso aqui, eu percebi o potencial que isso aqui tinha pra eu fazer alguma coisa hoje em dia. Então no final de vídeo, eu comecei uma das ideias mais trabalhosas que eu já tive de vídeo aqui nessa plataforma desgraçada. Eu ia ler cada frase desses textos aqui e transformar isso em uma história em quadrinhos. Antes que você se pergunte por que eu resolvi fazer uma história em... Antes que você se pergunte por que eu resolvi fazer uma história em quadrinhos de tantas outras formas, por que eu não fiz um jogo disso ou alguma coisa assim, é porque a gente tá sempre fazendo jogo aqui, e segundo, que isso aqui cabia muito mais pra, um, uma animação ou dois, uma história em quadrinhos. Eu, infelizmente, não tinha nenhuma experiência prévia com animação, mas a HQ eu tinha alguma experiência. Eu já tinha feito umas HQs de 30, 20 páginas no passado, não eram boas de forma nenhuma, mas eu achava que já ia ser o suficiente pra gente fazer isso aqui de brincadeira. É interessante. Não, é só uma zoeira, né? É? Infelizmente, a zoeira foi, novamente, sem limites, e eu me vi trabalhando nisso por quase um mês. Nossa! Aqui vai como é que vai funcionar esse vídeo pra vocês. Primeira parte desse vídeo, eu vou ler todo esse texto aqui, original de quando eu era criança, pra vocês, agora. Depois de lido isso daqui, eu vou mostrar como é que eu trabalhei a arte, como é que a gente fez as páginas, como é que eu imaginei tal e tal coisa, e no fim eu vou fazer uma leitura com vocês de como ficou as páginas da HQ. Interessante. Cena 1. Cachorro de rua. Na base da F55, um erro levou a um desastre. O projeto Blade se livrou das correntes e fugiu. Agora está perdido, sabe-se lá onde. Era um dia em que a chuva era forte na cidade. Vocês já podem perceber que é um daqueles momentos chuvosos dos animes, né? Um personagem Edge, que significa, basicamente, um cara que tá sempre tentando ser hardcore, uma vibe meio Sasuke, o Chirra, aquele cara todo, ui, como eu sou sombrio, e... Era um dia em que a chuva era forte na cidade. Blade se encontra em cima de um prédio olhando para a rua, quando vê um homem de cabelo preto batendo em um estudante assustado. Blade pula em alta velocidade ao chão e cai de pé, sem um arranhão. Enquanto isso, o homem de cabelo preto diz, moleque, passa a grana. O garoto, eu não tenho, me solte, por favor. O homem olha para trás e se depara com um cara com unhas de tigre, de uns 185 centímetros de altura, e cabelo longo e branco. Mago, com uma bainha de espada. Eu sei que a definição pode trazer diversas vibes para vocês, como Alucard, do Helsing, como Dante, do Devil May Cry, mas acredite, esse personagem é 100% original da mente de uma criança de 10 anos. O homem diz, qual é a aberração? Assim, é engraçado que ele tá lendo, e não parece que foi uma criança, na época de 10 anos, que escreveu, porque tá muito bem escrito até. Assim, tá... Interessante. Você quer apanhar, seu merda? Essa frase é difícil de ler, porque, por alguma razão, eu coloquei um ponto final e não uma interrogação, então, na verdade, é uma exclamação, o cara tá meio que tentando dizer, qual é a aberração? Você quer apanhar, seu merda. Blade, então, diz, cale-se, seu idiota, marmanjo retardado, você me xingou. Essa é a primeira frase que o Blade diz na HQ inteira, e a gente já consegue sentir que ele não é um personagem sério, de forma nenhuma. Um personagem é de normal, nesse momento, ficaria calado, provavelmente arrancaria o braço do cara fora, com um soco. Sei lá, ficaria lá todo sombrio, sério, num canto assim. Eu sou do mal, hein? Mas o Blade, não, o Blade te xinga de volta, e de forma bastante infantil. O homem pega a sua arma e diz, vou te meter pólvora otário, e dá um tiro, mas Blade não sofre nada. O homem diz, meu Deus, cai fora, idiota, não me mate. Blade pega a sua mão e perfura a cabeça do homem. Eu sei que eu lendo isso em contato, pode parecer que eu era uma criança perturbada. Que isso? Acalma-se, não sofri nada na minha casa, eu apenas gostava de animes desse gênero, porque eu era uma criança de 10 anos. Tem gente que até hoje ainda acha que anime, sangue, ui, morte é a melhor coisa, mas eu evoluí. O garoto então diz, socorro, não me mate também, e começa a chorar. E é agora, gente, que vem uma das melhores frases da HQ toda, que é a seguinte, Blade diz, eu não mato inocentes, pessoas com sangue puro, merecem viver. O idiota era um assassino impiedoso. E ladrão. Essa frase, fora ter deixado o impacto no momento completamente errado, também aproveita pra fazer nenhum sentido, porque em nenhum momento o Blade viu o cara assassinando ninguém. Na verdade, o cara nem conseguiu ser um ladrão, ele nem deu tempo do cara ser ladrão. Então eu acho que talvez ele tenha algum tipo de... ser um suor de crime. Eu não sei, cara, eu não sei. Blade se vira e pisa numa poça de sangue. O homem dá um salto e some no meio dos prédios. O garoto olha para o homem morto no chão, sem metade da cabeça e sem um olho. E foge. Blade nota que tem que procurar um lugar para passar a noite, e encontra um armazém abandonado e vai para lá. Mas a porta estava fechada. Ele corre em direção a uma janela e se bate quebrando o vidro e diz Que sujeira que eu fiz. Ha, ha, ha. Caralho, eu sei que você não tinha problema quando era pequeno, mano. A noite tem problemas para dormir graças às suas memórias da F-55, onde foi cortado e sofreu implantes de garras. Ele dá uma passeada à noite quando leva uma facada do nada. Seu sangue preto que lembra graxa escorre pelo pescoço, mas ele tira a faca e joga para trás e acerta o braço de um cara com roupa estilo punk e cabelo moicano. Punk diz Droga, venham para cá. Seu grupo vem, todos homens fortes segurando metais. Eu não sei, até hoje porque eu não coloquei barras de ferro, barra de metal, sei lá, porrete, qualquer outra coisa, um bastão. Mas não, eu resolvi escolher metais. É, podia ser até a picarreta do... Picareta do Minecraft. Gente, não clipe isso não. É picareta que eu quis dizer, é sério. É picareta. Picareta. Picareta, caraca. Aham, sei. Cinco. Eu gostei, eu não entendi por quê. Por que eu separei... Era um cinco também, mas tudo bem. Blade diz Ha, precisa de babacas com metais. E saca sua espada, uma katana. Ele pega ela e enfia no peito do um. Um, eu acredito que seja o primeiro homem. Cena dois, poder implacável. Blade enfia sua espada no peito do homem e arranca seu pulmão junto. Eu não sei como. Vamos ignorar os processos médicos todos que envolveriam isso aqui ser possível. Ainda com a espada no peito do um, ele pega sua outra mão e arranca o braço do dois. Ele tira sua espada com o i. Do nada, eu tava até agora escrevendo espada certo e do nada eu meti espada com o i. Ele tira sua espada do peito do um e corta o três ao meio, saindo assim uma chuva de sangue. De novo, eu consigo imaginar a cena exata que eu tava esperando. Tipo, o cara... Aí... Tá ligado? Chovendo assim nas costas dele. Não sei por que que eu era tão criativo com essas cenas de luta e por que que elas eram tão explícitas, mas... Blade disse... Vocês são os humanos de merda. Vou arrancar o cu de vocês e prender na parede. Desgraçados. O quarto pega seu metal e atravessa o Blade. Vocês são os humanos de merda. Vou arrancar o cu de vocês e prender na parede. Como assim? O quê? Ele vai arrancar o... Do cara e vai botar na parede pra ficar olhando e admirando o... Do cara. Vai falar... Que cu! Sujo, meu. O quarto pega seu metal e atravessa a Blade. Blade cai desmaiado. O homem então diz... Que cara fudido. O Blade de fato é um fudido, porque não faz sentido nenhum. O cara tomou um tiro. Uma facada no pescoço. Uma facada no pescoço. Mas uma barra de ferro. Sonho de Blade. Que luz é essa? Estou numa sala de laboratório. Ah! Meu braço! O que é isso na minha mão? Ah! Blade se acorda no meio da rua. Tira o metal de seu peito e vai dormir. Ao chegar no armazém, vê ratos por tudo. E fica puto. Blade. Ratos de merda. Vou pisar em você, seus bostinhas. Mas ele fica com pena dos bichinhos. E lembra que eles não têm onde morar como ele. Oh, que tocante. É um homem de camadas. Verdadeiramente é como um ogro. No outro dia, ele lembra do laboratório onde junto com ele havia outro experimento. Experimento escrito com S. O Bionicle. Um homem meio robô que tinha um erro. É... Eu gosto de como roubei o nome Blade, sem me lembrar da existência do Blade. E gosto como eu roubei o nome Bionicle. Só que eu tenho certeza que eu roubei esse, porque não existe outro Bionicle. Desculpa, Lego. Blade precisava encontrá-lo. Ele sai correndo pela rua, sobe nos prédios e, de repente, aparece uma fumaceira. Fumaceira é uma palavra realmente muito séria, que passa uma formalidade extrema num texto. Uma fumaceira vindo de uma casa pegando fogo que não parava de vir. Eu não entendo muito bem o que eu quis dizer com isso, mas acho que é uma fumaceira que não para de vir. Não sei. Blade vê Bionicle usar o seu lanço de chamas para torrar tudo. Blade vai até lá. Incrível que o cara só subiu no primeiro prédio que ele viu ali e já encontrou o maluco que ele precisava, que ele não tinha nem noção de onde é que andava. Bionicle diz... Bom, era bom. Estão gostando, seus putos humanos. São uns merdas. Eu não sei qual é que é. O Bionicle tem o erro de achar os humanos um merda. Só que, ao mesmo tempo, o Blade também detesta os humanos. Só que só os criminosos. Então, acho que o erro do Bionicle, aparentemente, é ele detestar todos. Blade diz... Não, Bionicle, não mate eles. Bionicle diz... Vai à merda. Blade pega sua espada e Bionicle só submetralhador. Blade se esquiva rapidamente dos tiros de Bionicle e dá uma espadada no braço de metal de Bionicle, que fica rindo. Bionicle pega sua bazuca acoplada ao seu corpo e atira num carro. Eu não sei exatamente o que eu quis dizer com isso, mas eu tenho certeza que foi sem querer. Porque não faz sentido, no meio de uma batalha, tu dar um tiro de bazuca num carro. Então, acho que era pro Blade ter se esquivado, entendeu? Só que eu não deixei isso claro, né? É pra imaginação... É 10 anos, gente. Vamos lá. Vamos ver os espaços. Blade vê as pessoas morrendo e diz... Para e Bionicle não, o que você está fazendo merda, vamos lutar outro dia. Eu vou tentar ler mais ou menos pra vocês aqui com alguma entonação correta, porque eu fiz o favor de não colocar nenhuma vírgula, então é quase impossível de ler isso aqui. Mas é mais ou menos assim, ó. Pare, Bionicle. Não. O que você está fazendo? Merda. Vamos lutar outro dia. Bionicle então diz... Ok, seu covarde de merda. Bostão. Adeus. E some. Blade corre ao chegarem os bombeiros e começa a chover. Blade se senta numa praça e pensa em todas as mortes que havia causado em um mesmo dia e chora. Pois mesmo ele, o matador, sabe quando é hora de parar. Pois o poder dele e de Bionicle juntos podem destruir uma cidade. Blade diz... Tenho que acabar com Bionicle. Blade se acorda do seu sono e a campainha toca. Era o detetive Taylor. Um homem parecido com um homem de preto. Detetive Taylor diz... Ontem, vários homens foram mortos perto daqui. Você não viu nada? Não. Que estranho. E o mais estranho é que testemunhas dizem que era um homem tigre. São loucos. Mas posso entrar no seu armazém? Eu gosto. O diálogo tá indo pro lado e do nada ele muda completamente de caminho. Blade diz... Claro, sem problema. No armazém, Blade esquece sua katana cheia de sangue no chão. Detetive Taylor. O que é isso, senhor? Blade agarra o detetive e dá um soco nele deixando ele desacordar. O fio joga na calçada. Quando acordou, o detetive não se lembrava de nada. Blade, quase me fodo. À meia-noite, um homem misterioso chamado John diz... Está tudo ok. Eles sacrificaram várias pessoas e invocaram ele, o mal puro, Loki Seto. E aqui, meus amigos, acaba a primeira parte desse vídeo. A leitura desse texto, incrível, fantástico. E agora vocês sabem, porque quando eu concluí a leitura disso, eu disse... Eu preciso ter uma versão visualizável desta obra. Pô, maneiro. Já quero deixar bem claro que eu nunca limpei muito a arte. No início, eu estava fazendo um tipo de arte bem simples. Muito ultra simples. Tudo rabiscado, assim, num nível extremo de rabiscado. Quando eu cheguei mais ou menos na página 7, por aí... Eu comecei a voltar para as primeiras páginas e arrumar elas. E foi aí que eu me liguei que eu não estava mais fazendo aquilo só na zoeira. Eu estava começando a criar algum amor pelo que eu estava fazendo. Mesmo sendo extremamente estúpido. O que é um problema, porque quanto mais a gente gasta tempo ou dinheiro em alguma ideia, a gente começa a gostar mais e mais dela. Mas eu estou dizendo só para vocês não esperarem uma arte muito boa. Porque eu nunca me tornei um desenhista profissional de forma nenhuma. Eu tenho algumas noções e eu tentei usar elas para fazer essa HQ simples. O sistema que eu usei para fazer HQ foi 0% ortodoxo. Foi uma das primeiras vezes que eu tinha um roteiro inteiro para fazer uma HQ. Normalmente eu não tinha um roteiro tão completo que nem eu tinha aqui. Por mais que seja incrível de acreditar que eu fiz um roteiro mais completo quando eu tinha 10 anos. Porque o que eu estava acostumado era só ter uma ideia de tópicos e coisas e eu ia desenvolvendo HQ por assim, sabe? Eu nunca fui muito uma pessoa de fazer roteiro. Eu nunca fiz roteiro para vídeos, por exemplo. Esse vídeo mesmo que vocês estão ouvindo agora, eu estou só falando aqui com a câmera. Eu erro um monte de coisa. E eu sigo assim, os meus vídeos longos, aqueles de uma hora, zero roteiro, nunca fiz nada. Juro por Deus, podem colocar minha mãe na forca. Não, coloca minha mãe na forca. Deixa minha mãe fora do negócio. Pelo menos eu tinha então essas coisas escritas já e eu pegando elas eu conseguia transmitir isso para dentro da página. Só que eu cometi um grande engano que muita gente iria me xingar para cacete. Eu não tinha esboço de nada. Porque basicamente tudo já era o esboço. Então eu só pegava e começava a trabalhar direto assim na ideia do quadro e já saía. Eu não fazia tipo as formas do personagem para depois desenhar. Não, eu já saía desenhando direto e sempre foi um problema para mim. Às vezes funciona muito bem e às vezes saem uns quadros horríveis. Então eu sei que não é ortodoxo fazer assim. Eu devia ter feito um esboço ou pelo menos treinado um pouquinho melhor como é que ia ser cada quadro. Mas de novo, era uma piada. Eu comecei isso num total foda-se. Eu achei que ia acabar em 10 minutos e durou 20 e tantas horas de trabalho. Uma coisa que eu fiz na HQ também foi colocar algumas cenas maiores para dar mais destaque. Eu acabei fazendo isso em muitas. Então tem muitas cenas que tem destaque, que é um erro também. Mas de novo, tô pouco, me fudaram. Mas uma coisa que acabou sendo boa de transferir esse roteiro fantástico para a HQ foi que eu pude dar um pouquinho mais de pacing para as coisas. Pacing é tipo setar mais ou menos o clima, tá ligado? De como é que deveria estar uma cena. Porque tem cenas que passa de 0 para 10 automaticamente. Então na HQ eu consegui fazer um quadrinho de silêncio que conseguia explicar mais ou menos como é que foi a transição de uma cena para outra. Adicionei algumas falas em alguns lugares que não tinham para tentar pelo menos linkar assim que não tinha o sentido de uma coisa na outra. Mas todo o texto que tinha na HQ, quando chegou a hora de colocar o texto por cima, eu deixei tudo idêntico ao que estava. Todas as falas de personagens estão com os mesmos erros que tinham escrito nessa folha. Eu realmente achei que o processo ia ser rápido, só que cada página que eu fazia por causa dessa ideia de realmente melhorar o pacing da HQ e tudo, ela foi ficando muito extensa. E quando eu vi, eu estava lá na página 15 por aí e sabia que ainda tinha mais tantas páginas para vir. E começou a me bater assim. O arrependimento. Por que eu tive essa ideia? Mas já era tarde demais para voltar atrás. Eu já estava quase acampando. Caraca, olha isso, cara. E eu me mantive lá na esperança de fazer uma coisa boa e seguir fazendo e fazendo. Mano, assim, rapidinho. Só falar uma coisa rápida aqui para não me estender, porque o vídeo também dele é longo. Cara, a primeira parte assim meio que foi... Ele leu ali e tal, explicando. Deu as partes engraçadas e tal. Mas, mano, agora chegando na parte dele, não animando, mas fazendo um desenho para a HQ, assim, me faz pensar... Aí, tá vendo? Às vezes você sabe desenhar, você às vezes tem uma ideia legal e às vezes você não bota para frente por causa de preguiça. E sabe para quem que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para mim mesmo, porque eu sei desenhar e eu tive várias ideias e nunca botei para frente. Mas, enfim, se você tem ideias em relação a isso, igual ele tem aqui, bota para frente, cara. De repente, você pode ser o próximo que faz essas HQs. Pô, é o HQ do Invencível, por exemplo, que eu não conhecia. Eu não conhecia essa saga do Invencível. Agora, pô, não que eu vá ver a HQ. Eu sou, como eu falei para vocês, bem preguiçoso para a questão de leitura, de pegar o quadrinho ali e tal. Mas, quando eu vi a animação, eu não sabia que existia uma HQ daquele herói ali do Invencível, daquela série que está passando na Amazon. E eu falei, cara, que brabo, mano. Que da hora aí, mano. Chegou no nível, dá para equiparar ali com a Liga da Justiça, tá ligado? E, de repente, até ultrapassa, porque, mano, é muito brabo. E, de repente, você já tem umas ideias maneiras, você sabe desenhar, sabe fazer isso daí no computador. Eu, particularmente, não tenho paciência para fazer isso. Mas, mano, é isso. É você fazer aquilo ali que você já gosta de fazer e tal e botar para frente. Infelizmente, eu não fiz isso na época também. Eu não tinha tantos recursos, né? Estou falando assim para vocês de brincadeira até, naquela parte que eu falei aqui. Mas, é meio que uma desculpa minha. Porque eu sei que eu podia ter, de repente, conseguido fazer algo mais ou menos parecido com o que ele está fazendo agora. Mas, é isso. É coisa também de, às vezes, discussão de alguém te apoiando. E, infelizmente, nesse quesito, não tinha muitas pessoas me apoiando. Meus pais, embora me apoiavam em muitas coisas, mas não me fizeram, tipo, botar essa ideia para frente, tá ligado? Achei... Essa parte do vídeo eu estou achando bem interessante. Sei lá. Estou excluído as páginas todas. Eu passei elas todas para preto, porque o azul era mais para esboço. Só que, no final, eu não fiz a lineart. Então, só passei para preto mesmo, para ficar parecendo que estava mais finalizado. Coloquei todas as falas em todos os quadros, que também levou umas boas horinhas ali para organizar. Você sabe como é que é? O mundo não sabe, né? Também. Você nunca fez uma HQ, não vai saber. Mas, foda-se. E, finalmente, ela estava concluída. E eu vou ler agora para vocês, mostrando as páginas aí. Espero que você goste, porque eu me diverti fazendo. E vamos lá. Caramba. Muito legal. Blade, volume 1. Hã? Não confundir com o Blade da Marvel. Na base da F-5-5. Capitão, temos um problema. Como é possível? Onde está o Blade? Era um dia em que a chuva era forte na cidade. Olha, cara. Que maneiro. Em cima de um prédio olhando para a rua. Socorro! Cala a boca, maluco. Blade pula em alta velocidade ao chão e cai de pé. Sem um arranhão. O cara é foda. Moleque, passa a grama. Ah, caraca, mano. Não tenho. Me solte, por favor. Hã? O homem olha para trás e se depara com um cara com unhas de tigre. Olha, mano, que maneiro, cara. De uns 185 centímetros de altura e cabelo longo e branco, magro, com uma bainha de espada. Qual é a aberração? Você quer apanhar, seu merda? Cala-se, seu idiota. Marmanjo retardado. Você me xingou. Vou te meter porra, otário. Falou, maluco. Cara, eu estou rindo, mas não é... Mano, eu estou achando muito brabo isso aqui, cara. Meu Deus! Cai fora, idiota! Não me mate! Eita! Nossa, bicho! Socorro! Não me mate também! Eu não mato inocentes, pessoas com sangue puro merecem viver. O idiota é um assassino impiedoso e ladrão. Blade se vira e pisa numa poça de sangue do homem, dá um salto e some no meio dos prédios. O garoto olha para o homem morto no chão sem metade da cabeça e sem um olho e foge. Mano, que brabo! Tem que procurar um lugar para passar a noite. Esse armazém abandonado vai ter que servir. Trancada. Pelo menos tem janelas. Que sujeira que eu fiz. A noite tem problemas para dormir graças às suas memórias da F-5-5, onde foi cortado e sofreu implantes de garras. Então ele resolve passear. Ele dá uma passeada à noite quando leva uma facada. Seu sangue preto que lembra graxa escorre pelo pescoço, mas ele tira a faca e joga para trás, acertando o braço de um cara com roupa estilo punk e cabelo moicano. É, droga, venho para cá. Uma aliança do lado dele também. Todos homens fortes segurando metais eram cinco. Precisa de babacas com metais. Blade enfia sua espada no peito do homem e arranca seu pulmão junto. Ainda com a espada no peito do um, ele pega sua outra mão e arranca o braço do dois. Ele tira sua espada do peito do um e corta o três ao meio, saindo assim com uma chuva de sangue. Você são os humanos de merda. Vou arrancar o cu de vocês e prender na parede, desgraçados. Gente, desculpa. Essa parte não dá para tampar não, cara. Vai arrancar o cu do outro cara e vai botar na parede. Foi mal, cara. Essa parte não dá para tampar não, na moral. Toma essa, arrombado. Ai, cara. Que cara fudido. O sonho de Blade. Que luz é essa? Estou numa sala de laboratório. Meu braço. O que é isso na minha mão? Devo estar fraco para ter levado um golpe chulo como este. Melhor descansar. Ao chegar no armazém, vê ratos por tudo e fica curto. Ratos de merda. Vou pisar em você, seus bostinhas. Mas ele fica com pena dos bichinhos e lembra que eles não têm onde morar como ele. Tudo bem. Pode dormir aqui. No outro dia, ele lembra do laboratório onde junto com ele havia outro experimento. Bionicle, um homem meio robô que tinha um erro. Preciso encontrar Bionicle. Ele sai correndo pela rua. Olha, ele já deu uma decaída já na soma. Mesmo assim, ainda continua bravo. Uma cera dentro de uma casa pegando fogo que não parava de vir. Blade vê Bionicle usando seu lança-chamas para atorrar tudo. Lá está ele. Estão gostando, seus putos? Humanos são uns merdas. Não, Bionicle. Não mate eles. Vai a merda, vem lutar. Blade pega sua espada e Bionicle só suba em metralhadora. Blade se esquiva rapidamente dos tiros de Bionicle e dá uma espadada no braço de metal de Bionicle. O quê? Ele tem um braço inteiro de ferro? Cacalol. Siga na bazuca, nego. Oh meu Deus, o que é isso? É, ele desviou, aí ele botou para desviar, que faz mais sentido. Blade vê as pessoas morrendo e diz... Pare, Bionicle. Nossa, bicho. O que você está fazendo? Merda. Vamos lutar outro dia. Ok, seu covarde de merda. Bostão. Adeus. E soma. Blade corre ao chegarem os bombeiros e começa a chover. Blade se senta numa praça e pensa em todas as mortes que havia causado em um mesmo dia e chora. Tantas mortes que causamos. Poderíamos ter acabado com uma cidade. Tenho que acabar com Bionicle. Blade se acorda de seu sono e a campainha toca. Era o detetive Taylor, um homem parecido com um homem de preto. Olá, ontem vários homens foram mortos perto daqui, você não viu nada? Que estranho. E o mais estranho é que testemunhas dizem que era um homem tigre. São loucos, mas posso entrar no seu armazém? Claro, sem problemas. No armazém, Blade esquece sua katana cheia de sangue no chão. O que é isso, senhor? Ei! E dá um soco nele, deixando ele desacordado. Passa a cabeça gruda. Quando acordou, o detetive não se lembrou de nada. Com a porrada que tomou? Foda. A meia-noite. Está tudo ok. Eles sacrificaram várias pessoas e invocaram ele. O mal puro. Loki Ceto. Mano, fiquei muito brabo. Muito bom. Conclusão de tudo. E foi isso, gente. Esse foi o processo todo de fazer toda essa HQ desgraçada. Ela é completamente desconexa. Tem muita coisa que não faz sentido. Mas era o roteiro de uma criança de 10 anos. Então, me perdoe, né? A ideia inicial desse vídeo era tentar imaginar quão feliz eu ficaria com 10 anos se eu pudesse desenhar como eu desenho hoje. E se eu ainda teria capacidade de desenhar uma coisa escrita por uma criança. E eu acho que eu fico feliz, sim, com o resultado. Inclusive, quando eu terminei, eu fiquei até querendo que eu tivesse escrito mais coisas. Muita gente me disse pra eu terminar a história, pra eu tentar inventar um fim. Mas, sendo bem honesto, eu acho que é melhor assim. Porque eu nunca fiz o fim quando eu era criança. Eu nunca imaginei um fim quando eu era criança. E acho que só uma criança de mente equivalente a minha conseguiria completar isso de um jeito que eu sentiria que tá agradável e engraçado, funcional o suficiente. A vida é assim. A gente, às vezes, não completa as coisas. Tenho certeza que se eu visse a HQ finalizada como uma criança, eu ia correndo acabar e escrever. E, nossa, senhor, por favor, redesenha essas outras páginas aqui e tal. Eu tenho certeza que eu ia ficar, assim, ó, apaixonado pelo resultado. Eu sempre tive muita vontade de poder fazer HQs, assim. Eu até hoje tenho essa vontade, mas a vida me levou pra outro caminho. E é muito trabalhoso fazer HQ. Tem que ter um nível de ilustração bem legal. E eu, infelizmente, demoraria pra chegar lá. Tô bem legal, mano. Um pouco de esforço que eu tenho. Mas eu lembro que quando eu desenhei a HQ, eu tinha um desenho do Blade, que eu acho que eu joguei fora. E eu joguei fora porque algum dos meus primos disse alguma coisa, tipo, agora que desenhei esse cara todo tosco aí, eu não consigo mais ler sem imaginar esse cara tosco no lugar do personagem principal, tá ligado? Por mais que tenha sido ofensivo na época, eu meio que entendi aquilo. Porque é um fato. Se tu não desenha muito bem uma coisa e tu tenta fazer uma parada profissional já direto, sem ter ainda o nível que tu quer, ela acaba transparecendo como outra coisa pras outras pessoas. Então é importante a gente não sair já querendo fazer os maiores projetos da nossa vida quando a gente ainda é jovem, né? A gente tem que começar pequeno, um desenho por dia, alguma coisa assim. Então daqui uns anos, você já consegue fazer uma HQ super bem feita. O que eu quero que você aí de casa tire disso? Eu acho que tem alguma lição pra se tirar sim. Primeiro a evolução que a gente tem como pessoa, porque eu não consegui terminar esse texto aqui naquela época. E eu definitivamente não consegui ilustrar do jeito que eu queria naquela época. Só que hoje em dia eu tenho muito mais capacidade de fazer isso e por isso que eu fiz. Então se você também tem aí uma vontade muito grande de trabalhar com HQ, seja você jovem ou mais velho já, você tem total possibilidade de fazer isso. Você começa hoje, mas um dia você vai chegar lá. A gente começa no pequeno até se tornar grande. E eu sei que é um cara de cabelo descolorido falando isso pra você, mas acredite, vale muito a pena a gente ver que a gente evoluiu em alguma coisa. A gente tem algum hobby criativo assim, sempre faz bem. E pra concluir, acho que o mais importante que eu tirei disso daqui é conclua seus projetos, não importa a idade que você tem. E eu tinha histórias que eu concluí, mas infelizmente eu perdi essas. E tudo que me sobrou foi aquela história maldita que eu não concluí. E hoje, mais de 10 anos depois, eu resolvi checar esse negócio aqui e chego à conclusão que não tem fim. Muitas vezes porque a gente começou uma coisa ainda sendo iniciante nela, a gente não tem vontade de terminar ela porque a gente fica pensando nossa, quer saber? Eu não vou mais tentar. Isso é tão mal. Isso que não vale mais a pena eu seguir fazendo. E isso é um pensamento completamente errado. Porque se você chegar no final desse processo todo, você vai ter melhorado até o final dele. Então você entra em outro projeto e até o final desse projeto você vai ter melhorado também. E aí quando você olhar daqui a 20 anos pra trás, você vai ver nossa, todos aqueles pequenos projetos que eu terminei, que eu fiz até o fim, que eu consegui perseverar. Essa é a minha dica pra você aí. Treine todos os dias no que você gosta. Se esforce pra tentar terminar. Fechar as portas é sempre muito bom. Não passe pelas portas e sai deixando tudo aberto. E é isso aí, gente. Fico feliz de ter terminado esse capítulo aqui da minha vida. E enquanto eu fazia isso aqui, muita gente veio me pedir dicas de desenho, falar que tava gostando das lives desenhando, que tava se esforçando. Teve amigos próximos meus que começaram a se esforçar e melhorar muito assim em desenho. Passar de fazer boneco palitinho pra começar realmente a colocar estrutura nos bonecos e ficar tipo muito bom. Então tem muita gente talentosa por aí, só esperando elas mesmas terem a coragem de dar o primeiro passo. Mas é isso aí, eu vou calar minha boca antes que o vídeo fique eterno. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e um beijão. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Mas é basicamente isso que ele falou que eu falei aqui na metade do vídeo é mais ou menos isso aí mesmo, cara. É você começar e terminar. Eu não vou ser hipócrita de dizer que tudo que eu já comecei, tudo que eu já fiz na minha vida que eu comecei eu terminei. Por exemplo, eu não terminei a faculdade. Então é uma coisa que eu parei, eu comecei, melhor dizendo, mas não terminei. Eu não vou falar aqui o motivo novamente porque eu já falei em um outro vídeo. Falei até naquele vídeo do Nidote falando sobre 90% da população ser provavelmente um NPC. Eu falei mais ou menos desculpa, eu falei mais ou menos sobre isso no meu ponto de vista em relação a essa questão da minha faculdade. Mas cara, tem muitas outras coisas além de faculdade que se você botar na ponta do lápis e você de repente começou e parou que poderia ter feito sucesso. E às vezes eu fico parando assim, olho pra trás e falo, caraca, se eu fizesse aquela parada ali continuasse naquilo dali eu acho que a minha vida hoje seria completamente diferente da que eu tenho hoje. De repente seria em nível financeiramente falando, igual ou melhor ou não. De repente pior do que eu tenho hoje. Porque às vezes você até começa um projeto e termina aquele projeto por assim dizer, mas às vezes aquele projeto também não fica da forma que deveria ou não faz o sucesso que você esperava que fizesse. Acontece também. Você aqui também importa também dizer se você começar um projeto qualquer que seja quando chegar lá na frente tu vai fazer sucesso. Não, pode ser que tu faça como também pode ser que você não faça. infelizmente tem que trabalhar com essas duas coisas que podem acontecer de bom ou de ruim. É complicado. E mano, esse vídeo dele foi bem interessante porque começou como uma forma de zoeira assim mostrando um escrito de uma criança na época que ele era criança o que me levou a pensar que ele falou que há 10 anos atrás. Esse vídeo aqui eu não sei de quanto tempo que é. Vamos supor que ele está que é de 2021. Esse cara é novo. Porque pô, de 10 anos atrás então ele tem 20 anos hoje. Enfim, mas eu não sei de quando é o vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, 3 semanas atrás. É isso mesmo. 3 semanas atrás. Então o cara é novo, rapaz. Ele tem uns 20 anos então. Se ele falou que foi feito com 10 anos. Foi feito há 10 anos atrás então ele tem 20. Enfim, o cara é bem lúcido até. Eu achei bem legal aqui a HQ dele. O traço dele assim, embora não seja aquele ó, caraca, traço de profissional, aquela parada, mas está melhor do que eu faria hoje. Pelo menos, melhor do que eu faria do que eu faria hoje no PC. No PC eu não conseguiria chegar naquele nível. De repente, se eu arriscasse a fazer na mão aqui, no papel, talvez eu conseguia chegar ali próximo daquilo, até superar assim, mas porque, né, fazer a mão é bem, assim, eu, eu falando, tá? Como leigo aqui, eu sempre desenhei no papel, diretamente, com lápis no papel e tal. Eu já risquei a fazer até um vídeo falando sobre isso também. Eu acho que eu cheguei até a fazer um vídeo, na verdade. Eu não lembro com quem agora, que eu fiz a metade do rosto do, acho que do Goku Super Saiyan 3, na época, mas assim, foi uma coisa bem, assim, trabalhosa pra quem nunca fez, mas eu acho interessante pra quem faz, eu acho bem maneiro. E o que ele fez foi bem legal, mas eu achei bem da hora. Gente, falei pra caraca, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, o link dele estará na descrição pra vocês irem lá e deixarem o like, tá bom? Deixem nos comentários os outros vídeos que vocês querem que eu assista e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, eu aguardo mais vídeos, até a próxima e valeu!